E aí pessoal do canal, tá bom? Sou eu, o Adriano, de novo, trazendo pra você mais uma Unbox de Nerd ao Cubo. Dessa vez a temática é lendário, certo? E a minha caixa chegou aqui, ó, tá até estufada aqui. Vamos ver o que que chegou. Primeiramente aqui já vem a Spirlebox da edição 6161, edição lendário, certo? Deixa aqui no cantinho, pra gente ver. Logo de cara já vem a camiseta, mas como sempre eu deixo por último ela. Ó, opa, uma caixinha aqui. Ah, pessoal, ó, até que enfim, gente, até que enfim, vocês não tem noção o trabalho que deu isso aqui. Mas eles não dão. Lembra de uma caneca que veio lá na edição de fevereiro, quebrada? Então, mandaram ela, finalmente. Olha só que linda. A mais de 8 mil. A caneca do Vegeta inteirinha. Ah, tudo bem que levou fevereiro, março, abril e maio. Vai três meses quase pra gente chegar, mas chegou, demorou. Fica a dica aí pro Nerd ao Cubo melhorar o sistema de reposição de peças que chegam danificadas. Certo? Vamos pro próximo item aqui. Ah, aqui o quadradinho já deve ser o que é, ó. O quadradinho de sempre é um pôster de quem? Vamos ver de quem quer. Ó, do God of War, do Kratos e seu filho. God of War 4. Meu, maneiro. Eu tenho que pegar um dinheiro e enquadrar todos esses pôsteres. São muito bonitos, são muito legais. Vale a pena gastar uma graninha enquadrando, enquadrando todos eles. Deixando direitinho. Deixa eu puxar o próximo aqui. O que que temos aqui? Ah, uma cartela de ímãs. São ímãs do... Pessoal, desculpa pelo corte abrupto, mas... Aconteceu um problema com o aparelho, com a minha câmera, não gravou o resto do vídeo. Bem, vou continuar, já falei uma cartela de ímãs do Legends of Zelda. Será que tem o Link, de lado, de frente, um inimigo, algumas poções. Bem legalzinho. Dá pra colocar a geladeira e tudo mais, certo? Depois, veio essa peça do Thundercats. O que que é essa peça dos Thundercats? A espada do Lion, da coleção de espadas. Tem pra trás veio a do Zelda, né? Do Link, na verdade, do Legends of Zelda. E agora eles mandaram dos Thundercats. Uma coleção bem legal. Bem legal mesmo. Um colecionário interessantíssimo. Depois veio o livro, né? Uma HQ, inspirada em HP Lovecraft, né? E chamada Look and Kay. Fechado e a chave. Muito interessante. É uma obra clássica do terror, onde veio um ser coutinho e outros seres mitológicos que a gente conhece hoje, e saiu das obras de Lovecraft. Bem, depois eu vou fazer uma resenha com todos os livros que já vieram na Nerdbox. Não, na Nerdbox não, na Nerd ao Cubo, perdone. E por último item, a camiseta. Uma camiseta do Sheilong. Show de bola. Bonitona, verde. Temática de drama balzê. Muito boa. Certo, pessoal? Mais detalhes. Vai estar no meu Instagram. Está aqui no pessoal. No Instagram do Jogo Online não tem pausa. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Compartilha, dê aquele seu joinha. Se inscreve no canal, comenta. Mostra para os amigos. E vou ficando por aqui. Valeu! Falou e até a próxima! E aí 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 E aí